Agora vamos fazer o nosso sorteio. Ah! Ó, tem mudanças. Mudanças? Olha, gente. Do Pix Verde Amarelo. Pix Verde Amarelo hoje não haverá pré-sorteio, mas amanhã nós teremos mais informações pra vocês. Mário, mas eu já fiz meu cadastro, eu vou perder? Tem problema. Não, tem problema, não vai perder. Tá participando das novas mudanças. Mas amanhã a gente conta tudo pra vocês. Isso mesmo. E quem participou hoje do Gás na sua semana? O Gás na sua segunda, hein? Começar a semana com todo o Gás. Vamos lá, diretor. Coloque o computador para processar. Será ele? My Friend Director. Gostou? Será ela? Nossa, tá com o inglês? Meu amigo diretor. My Friend Director. Gostou? Joana Dark Silveira do Jardim Dourados. Eu acho que a Joana é a vovó da Matô. É ela, sim. Se eu não me engano, Dona Joana. É, parabéns, Joana. Você acaba de ganhar aí um gás. Um gás na sua semana. E detalhe, amanhã a senhora vai ter que vir aqui no programa. Aqui pra retirar o seu voucher ao vivo. Ei, meu filiadão. Filiadão. Gás, 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 gás. Ela ganhou um gás de cozinha. Um botijão de gás.